Olá, este é o nosso décimo e penúltimo vídeo da série Seja Extraordinário. Nesse vídeo, eu gostaria de te afirmar o seguinte, você pode fazer o que você quiser. Gostaria de conversar hoje sobre algo muito maior do que pensar. Para mim, é maior que todos os outros dões ou qualidades de ser humano, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer o que você quiser. Você é livre, diferente de todos os outros seres dessa Terra, que são condicionados a extintos. Você pode estabelecer os seus próprios padrões, tendo controle absoluto da sua mente. Todas as coisas lhe são possíveis, mas nem todas a convêm. Ocupe a sua mente com pensamentos e coisas boas. Se você não exercitar a sua mente, ela vai fazer isso por você. E aí, quando você não exercita a sua mente, ela começa a exercitar sozinha, ela vai pegar o que tiver solto. Então, ela vai lá no lixo das suas emoções e começa a pegar coisas. Por isso que existe um ditado popular que a gente ouve muito, que é o seguinte, Mente vazia, oficina do diabo. É uma expressão, um ditado popular que a gente ouve muito. Então, você pode aplicar tudo isso que a gente colocou aqui até agora. Você pode avaliar nesses 10, 9 vídeos. Você pode avaliar e colocar em prática e melhorar a sua vida. Ou continuar do mesmo jeito que você está. É a sua escolha. E isso ninguém fará por você. Lembre-se do seguinte. Você, se você plantar giló, você não vai colher maçã. Se você plantar cebola, você não vai colher morangos. Então, faça o seguinte contigo. Estabeleça. Vamos falar como se fosse um agricultor. Então, quando um agricultor quer plantar, ele quer fazer uma bela colheita, então ele escolhe o campo, ele prepara o campo, ele semeia, ele cultiva, ele cuida da plantação. E depois, ele recolhe os frutos daquilo, ele colhe aquilo. Então, isso vai requerer de você foco, propósito, competência. Seja focado, não desista, tenha propósito, faça que isso tenha sentido na sua vida. Seja resiliente, não desista e seja competente. Não adianta você querer ser um médico sem fazer a faculdade. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui hoje para vocês. Compartilhe. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, assista. Aguarde. Temos muito mais. Vamos terminar essa série e teremos muitos outros vídeos. Seja extraordinário. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.